Olá, preciosos do canal! Estamos aqui na Dani, Manu atacado. Chegou muitas novidades aqui, preciosa. Pensando em vocês agora, final de ano, que quer arrasar, comprar muito para revender, é uma oportunidade aqui, menina. Vários lançamentos aqui na Dani e Manu. Estamos aqui no Gold Shop para vocês. O box dela é o número 6, a loja linda. Hoje estamos com a modelo aqui top também. Vocês vão conferir o modelo, que ela está vestida. É esse aqui, né, Dani? É, parecido. Parecido com esse aqui, mas assim, é esse modelo, só que em outra estampa, a nossa preciosa está aqui. A Cindy e Ellen. Olha que luxo, menina. Bom dia, Cindy. Está toda arrasando aí, ó, na Dani e Manu. Olha só, muito preciosa. Para as meninas arrasarem nesse verão. Essa estampa está top linda, hein? Está linda. Está quanto, Dani? R$69,90. Ah, então, esse modelo vai ter essas estampas, Dani? Isso. Olha só, menina. É fluide isso? É fluide. Gente, a Jana até está aprendendo agora a falar o fluide, meus amores. Porque a Dani arrasa nesse tecido aqui, ó, nesse fluide. Veste super bem. Olha a nossa diva aqui, ó. Top linda. Para vocês irem aí para os risostes, né? Fazer muito estilo. Vamos mostrar todas as peças aqui para vocês. Não. Isso. Então, preciosa. Continuando aqui, ó, esse conjuntinho maravilhoso. Sainha. Olha, essa estampa exclusiva. Aqui. Que tecido é esse também, Dani? Fluide também. Fluide lindo. Ele veio com bojo, olha, menina, com bojo. Todo lindo. Qual o valor desse, Dani? R$50,50. Meninas, atacado. A partir de quantas peças? Três. Olha, três peças. E para enviar? Envio para seis peças. Seis peças. Ela já faz correio, tá? E esse conjuntinho também, ó. Uma estampa bacana. Tacou com essa aqui? Olha que luxo, gente. E esse tem bolso também, né? Esse vem com bolsinho, bem bacana. Olha só. R$60,00. Esse aqui já é uma calça. E o croppedzinho. Olha que top, meninas. Ah, várias estampas. Vamos mostrar as estampas todas atuais, meus amores. Olha aí, ó. Esse aqui é a estampa de calça. Aí vai ter também a mesma estampa para o de saia? Olha, para o de saia também vai ter essas estampas, tá, meus amores? Então, confere aqui, Dani e Manu. Qual o horário de funcionamento? Daí seis às quatro. Seis às quatro, né? Aceita cartão? Sim. Na loja? Olha, aceita cartão, envia para todo o Brasil. E temos bols. Temos muitas peças luxuosas para vocês, meus amores. Olha aí os nossos bols lindos. Nas modelos que fica top. Segue o nosso Instagram para você ficar bem atualizada. Vou colocar o Instagram aqui. Olha, Dani e Manu atacado, meus amores. Pode chamar no zap. A Dani, ela arrasa aqui no atendimento. A loja toda luxuosa. O espelhão aqui na frente para deixar a gente diva, linda. É top, menina. Então, vem com isso. Continuando aqui, preciosa. Na Dani e Manu atacado. Com essa grande novidade aqui, ó. Vestido aqui em fluide, né? Olha, até o tamanho 48. A nossa preciosa está vestida aqui, ó. Agora, tem novidade para vocês, meus amores. Várias estampas. Aquela fenda para deixar você bem charmosa, elegante. Para dar uma altura. Fica toda linda. Várias estampas lindas para você. Essa está bem top. A gente vai mostrar as estampas que tem, preciosa. Olha, são essas aqui, ó. Vai ter no azul. Vai ter no branco. Vai ter essa cor verde. Vai chegar muita novidade também nessas estampas. É novidade aqui, ó, plus size. A Dani também está entrando com tudo, menina. Então, corre para a loja. Ele envia correio. Faz transportadora. Qual o valor desse aqui, Dani? Esse é R$ 79,90. R$ 79,90. Olha só, menina. É um longo. Um longo por R$ 79,90. Com bojo, forrado. Luxo, hein? Então, corre aqui para a loja. Chama no zap. Vemos para todo o Brasil. É Dani e Manu. Olha só, preciosa. Esse vestidinho maravilhoso, em fluide também, que a gente está vestida aqui é Dani e Manu. Dani e Manu atacada. Olha que luxo, meninas. Temos várias estampas novas dele. Esse aqui está quanto preciosa? R$ 69,90. Ó, R$ 69,90. Olha como veste top linda. E olha só as estampas aqui maravilhosas que tem. Tem esse com branco, com verde. Temos estampadinho. E temos preto, né? Que o preto é o coringa e qualquer. Tem o branco também. Tem o branco também liso, né? Agora, ano novo. Vocês vão ficar lindas. É Dani e Manu atacado. Enviamos para todo o Brasil. Então, pode chamar no zap. Temos vários modelos top aqui para vocês. Shopping. O gold shopping para vocês, menina. Olha só o nosso zap. Enviamos para todo o Brasil. Dani e Manu atacado. Olha só, preciosa. Mais um modelo aqui. Canelado show. Na Dani e Manu aqui. Arrasando. E esse canelado aqui é só R$ 49,90. É de babá, gente. No preço, na qualidade. É Dani e Manu para vocês. Vai ter estampado, vai ter cinza, vai ter preto, vai ter floral, né? Vai ter floral. Então, é tudo de bom. Ah, menina, o ano novo aqui já tem o look perfeito para vocês. Atacadista. Esse aqui é tamanho único. Ele é tamanho único. Olha, tamanho único. Ele está a 42. Olha, a Cindy está arrasando aqui na Dani e Manu hoje. Só o look perfeito. Olha, crianças. Então, vem conferir. A Dani e Manu, ela envia para todo o Brasil. Faz correio, transportadora, tudo. Vestido top, hein? Canelado de qualidade, só R$ 49,90. É de enlouquecer. Preço nunca visto aqui no Braz, hein, preciosa? Pode chamar no zap. Aí, ó, segue o nosso Instagram para ficar bem atualizada. Sempre novidade aqui, ó. Chegando com tudo também no Plus Size. Então, acompanha lá, Dani e Manu. Top produto para vocês. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.